Foi exatamente aqui, no dia 10 de janeiro de 2019, que a gestão compartilhada, capitaneada pelo administrador Mauro Kreutz, foi eleita e tomou posse para presidir o Conselho Federal de Administração. Mauro. 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 Então, eleito, eleita a chapa, Mauro e Rogério. Até. Hoje, após quase dois anos de trabalho, retorno a este lugar, para fazer um balanço de como foi, e ainda está sendo o bienio 2019 e 2020, com a responsabilidade e o dever de promover a ciência da administração pelo país. A administração e finanças do CFA não poupou esforços no sentido de bem administrar, com zelo e eficiência, as questões administrativas, contábeis, financeiras, de recursos humanos e informática do CFA. Apesar do momento em que vivemos, por conta da pandemia da Covid-19, conseguimos, com austeridade, resultados satisfatórios com o trabalho e a dedicação de todos. Tivemos reajustes necessários nas despesas da autarquia e oferecemos aos colaboradores o programa de demissão voluntária, que contou com a adesão de nove funcionários. Atualmente, isso gera uma economia de R$ 200 mil por mês, um saldo positivo para o equilíbrio dos recursos financeiros do Conselho. A fiscalização e registro se pautou em atividades voltadas para aperfeiçoar a fiscalização da produção, entre elas a contribuição dos Conselhos Regionais de Administração, na finalidade de fiscalizar o exercício dos profissionais da área. Criamos ambientes virtuais de procedimentos de fiscalização, melhoria na coleta de dados, ações em concursos públicos para resguardar o espaço dos profissionais da área e vitórias judiciais e jurisprudência favoráveis à fiscalização dos Conselhos Federal e Regionais de Administração. Destacamos ainda o ENAF, o Encontro Nacional de Fiscais do Sistema CFA-CRAs. Um evento desenvolvido e realizado com excelência, instruiu e capacitou mais de 160 colaboradores, conselheiros e presidentes dos regionais sobre a atualização da fiscalização e operações. No bienio 2019-2020, a Câmara de Formação Profissional da Autarquia cumpriu sua função social, principalmente no momento em que o país ofertou uma demanda reprimida no segmento das micro e pequenas empresas. O trabalho institucional do CFA fortaleceu as MPS e o empreendedorismo, o que nos fez chegar a quase todos os estados do Brasil, com uma capacitação voltada aos profissionais de administração, que deverão ser disseminadores do conteúdo e aplicadores das técnicas nas micro e pequenas empresas do país. Não por acaso, também firmamos contrato com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil e com o Governo Federal. E o resultado não podia ser diferente. Muito conteúdo, expertise e informações àqueles que participaram do programa de capacitação em MPS pelo país. O investimento inicial é relativo... Provavelmente essa empresa está... Oi pessoal, com a intensificação do uso de meios... Então, assim como ocorre com as contas... Para situações imprevistas como essa... Sem dúvidas... Trabalhamos, gerenciando os projetos e analisando todas as oportunidades para entregar até você o melhor conteúdo do sistema CFA-CRAs e a administração pública e privada do país. O resultado da comunicação e marketing do Conselho está em números. Mais de 1 milhão e 800 mil impressões no canal do CFA Play no YouTube, que trouxe reportagens, campanhas, entrevistas especiais e mais de 30 lives com especialistas e profissionais de administração. Uma programação completa que alcançou telespectadores de oito países, entre eles Estados Unidos, Japão e El Salvador, além do Brasil. A missão não para e você sabe disso. No site do Conselho, atingimos a marca de 1.600 notas. Sem falar da revista brasileira de administração e livros. Publicações estas que também são desenvolvidas pela comunicação do Conselho. Além, claro, da rádio ADM e do portal modelo para os CRAs. Na Câmara de Relações Internacionais e Eventos, o objetivo era muito claro. Dar mais visibilidade ao sistema e ampliar as relações internacionais e a qualidade dos eventos. Com o Plano de Ação e Orçamento para o exercício do Bienio, a CRI desenvolveu, apoiou e participou de eventos importantes no Brasil e no exterior. Ao começar por congressos no Peru e no Paraguai, do retorno do Conselho à Organização Latino-Americana de Administração, do Grupo Temático de Direitos Humanos, do Pacto Global da ONU e sessões solenes no Congresso Nacional. Além do Fórum Internacional de Administração, coloque o Brasil-França de Gestão Hospitalar e a Marcha dos Prefeitos. E não para por aqui, né, Paulo? Não mesmo, Elisa. Na Câmara de Estudos e Projetos Estratégicos do CFA, para se ter uma ideia, os planejamentos e as implementações são realizadas de forma sistêmica, com a ciência da administração, os conselhos e em benefício da sociedade, seja pelo debate qualificado com temas de vanguarda, do CFA-GESAI, Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos, e o projeto Compartilha e Capacita, que promove a troca de experiências, visando a uniformização de processos do sistema CFA-CRAs, com o objetivo de aumentar a produtividade e eliminar desperdícios e melhorar o atendimento ao público. Por fim, uma retrospectiva de trabalho da Gestão Pública da Autarquia, que em menos de dois anos, capacitou mais de 430 profissionais de administração, formados no Workshop de Gestão Pública em 11 estados brasileiros. Outros eventos e produtos também foram desenvolvidos neste período de 2019 e 2020, entre eles, o Índice CFA de Governança Municipal, a Agenda de Gestão dos Municípios, o Prêmio Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão Pública, o Guia de Prefeitos Mais Brasil e a Pesquisa de Impactos da Crise do Coronavírus. Sem falar de parcerias, como o Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Economia. O objetivo é estabelecer apoio àquelas atividades de interesses comuns entre as duas casas e o desenvolvimento de ações conjuntas de capacitação. Além disso, visa também melhorar a gestão, fortalecer a comunicação e deixar mais transparentes as transferências voluntárias. Chega ao fim mais um período gerencial do Conselho Federal de Administração. A gestão do Bienio 2019-2020 foi marcada por muitas lutas e desafios, mas também houve muitas vitórias. Muitas delas narradas neste relatório de gestão, que não poderia ser finalizado aqui, neste momento, sem a participação daquele que presidiu o Conselho por todo este tempo. Minha palavra é de agradecimento a todos, dos colaboradores, dos conselheiros federais, da diretoria, dos presidentes dos conselhos regionais. Acho que formamos um belo time nesses dois anos e avançamos muito, mas precisamos avançar muito mais. Por isso, precisamos caminhar cada vez mais coesos, irmanados e focados em resultados para aumentar substancialmente a nossa comunidade de profissionais. Chegamos ao final do ano com saúde, felizes e com um sentimento de dever cumprido. Por isso, quero agradecer a todos, desejar boas festas e que o 2021 seja muito abençoado e mais feliz ainda do que foi o 2020, mesmo com a pandemia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto